e vamos falar da ferramenta revolver eu já deixei pronto que já vou fazer então eu posso vir aqui o solid contra o bloco da revolver com essa ferramenta revolver ou então digito ESC crie que ela esteja aqui também revolver tá vendo ou então pela linha de comando aqui eu vou selecionar essa esse objeto vou dar um enter com o botão direito do mouse botão clique escolha a opção enter object digito object aqui eu coloco 360 graus tá vendo vou dar um ESC ctrl z vou voltar vou deixar aqui no view essa ferramenta aqui vou novamente agora vou vir aqui diferente no solid vou ativar o revolver vou selecionar essa parte aqui essa parte vou dar um enter escolher a opção aqui object tá vendo objeto vou dar um clique aqui ó vou digitar 360 graus como você vai vir aqui viu só para demonstrar esse pedacinho lá ó tá vendo fizemos uma polia a polia agora vem da um ESC sai aqui né o ativo bem pequeno isso aqui eu venho ó pago o dinheiro diminuiu o tamanho dele então tá aqui né agora eu posso definir isso aqui também ó eu acho que eu coloquei aqui besteira por causa aqui x y z tá certo vai dar certo sim então o que eu vou fazer eu vou eu vou vir aqui agora no romer diferente o link revolver eu vou ativar essa ferramenta vai saber atenção x y z nas coordenadas métricas eu vou trabalhar com y tá vendo vou dar um enter no teclado eu vou vir aqui ó ativar y ó o o ovinho vou digitar 360 graus ó e olha o formato que eu fiz que eu criei essa polia ó formato diferente a coordenada y o sistema de coordenadas autocad y o ovin viu o ovinho órbita órbita ó ó tá polia aqui do outro ângulo tipo de polia ó o encaixa aqui ó tá vendo eu coloquei com encaixe diferente e agora eu vou vir aqui ó a trabalhar acima desse desenho aqui o ex aqui agora eu vou ativar rev a gente comando revolver você vai assinar esse objeto mas esse objeto eu vou dar um enter vou escolher x vou digitar 360 graus tá vendo é uma coordenada x ó aí vou mover essa aqui né apertar aqui move em só para tirar daqui né a seleção todo o objeto aqui ó a seleção todo objeto aqui move o que é isso o que é isso que eu vou fazer eu vou pegar ela aqui eu vou arrancar aqui vou mover isso aqui para cá e agora sim agora sim agora eu vou vir aqui vou digitar rev vou selecionar vou dar um enter vou escolher x novamente vou digitar 360 ah tá tá vendo vou pegar o diferente só selecionei ali ó não bom ó é bom polia diferente ó é só que eu vou vir novamente bom é o contrôlzenha como ficou de quem eu queria vou arrastar aqui vou colocar aqui novamente digitar é B vou selecionar o objeto totalmente quase tudo vou dar um enter vou escolher x tá errado ele ficou no x, pegou esse aqui então vamos pegar obit deixa eu ver a gente não essa peça é muito duvida vou digitar reg novamente vou selecionar essa parte aqui vou dar um enter vou escolher agora z tá vendo a coordenada z vou escolher z 360 você pegou só perto de baixo olha a coordenada z ficou feia já havia pegado z rodando aqui então então o revolver ele pega ele pega várias partes comando revolver ele pega aqui na parte de metade comando revolver ele pega comando revolver ele pega nas partes ele trabalha mais para as coordenadas x, y, z as coordenadas o c, s do autocad o c, s do autocad do autocad Obrigado.